Estamos em Gold Coast, região metropolitana, ao sul de Brisbane, na costa leste da Austrália. E é aqui que eu vou mostrar para vocês a estrutura que a CBF preparou para receber a seleção feminina de futebol que vai disputar a Copa do Mundo. Essa é a tenda para imprensa. Ela tem cerca de 200 metros quadrados e foi montada para receber cerca de 50 jornalistas para a coletiva. Ali, onde a Pia vai dar entrevista, pessoas da comissão técnica e as jogadoras. E logo aqui ao lado, a gente tem o nosso espaço, que é a CBF TV, um espaço exclusivo para entrevistas e quadros especiais. E esse é o espaço funcional. Se aqui a gente tem o ambiente da coletiva, aqui atrás, a gente tem a zona mista, o espaço onde vão acontecer as entrevistas depois do treino. Mas, vem aqui comigo. Bem pertinho, a gente tem o campo de treinamento da seleção brasileira. E nesse campo, já treinaram seleções como Coreia do Sul, China e a própria seleção australiana feminina, as Matildas. E também grandes clubes como Manchester City, Estonvilla. E olha só que interessante, não precisa deslocamento para a nossa seleção. As acomodações estão logo ali. A academia tem dois ambientes e todos os equipamentos necessários para a preparação física das nossas atletas. Aqui é feito um trabalho para aprimorar a estabilidade, força e potência. Esse é o restaurante onde toda a delegação vai fazer as refeições. Ao total, são 60 pessoas, 26 atletas e 34 pessoas da comissão técnica. E esse é o chefe Eduardo Rezinde, responsável por tudo isso aqui, mas começa lá no Brasil, né, chefe? É, a gente começou há quase cinco meses atrás, né, o projeto, né, a preparação de tudo. O material que a gente trouxe, porque a gente trouxe um pedacinho do Brasil que foi a Austrália, né? Um pouquinho do arroz, da farofa, do feijão. E qual que é a quantidade de insumos, de ingredientes que você precisa trazer para cá para poder alimentar 60 pessoas durante 13 dias? É, aqui, para aqui, né, para essa primeira parte aqui, a gente trouxe uns 40 quilos de insumos. E para o restante da competição, toda a competição vai dar aí quase uns 200 quilos. E chefe, qual que é o tempero especial? É o amor, né, o carinho pelo que a gente faz, né, e a vontade de colocar uma estrela, né, nessa, para as meninas. Essa é a melhor estrutura que já foi oferecida para uma delegação da Seleção Brasileira Feminina, a maior da história.